Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, meu senhor. O bolo tem uma girassol. Forma 18 para 15, 18 pessoas. Ninho com negreço que coco. Como eu não achou outra amarela, estou usando isso aqui, da cola. Da cola? É. Olha, eu não estou dando nem o vídeo, né? Tentando, né? Tentando um barulho no vizinho aqui. A amarela não atrapalha o canal, né? Não é difícil tentar. Para cada camada de recheio, eu coloquei 250 gramas de leite condensado, 200 gramas de leite, uma colher de margarina e uma de farinha de trigo. Duas de leite em pó, quatro biscoitos negreço, que ficou limpo com negreço e coco. O coco também é meia xícara de coco. Quase meia xícara. hidratar aqui com água. Eu gosto da amarela da FAB, porque ele não está tendo aqui, não achei nada. Vou usar isso aqui mesmo, até achar o da FAB de novo. Nas três que eu fui aqui, não tinha. Então vamos usar o que tem, né, mãe? É bom que eu coloque rapidinho, já fica a cor, já. Vamos lá. Tá lisinho ou chitado? Tomara que esse som ainda não pegue no canal. Vou usar o BIC 4B, ó. Vamos lá. Ih, música feia. Moran. Tomara que ele não pegue. Tá acabado, meu irmão. Moldou pra cliente que mandou pra fazer. Esse foi ele, moldou. Eu só mandei aqui o tamanho do sapato que ela mandou na foto pequena. Vamos mandar o... Coloquei um maior. Eu vou colocar, né? Eu fiz o maior, né? Eu coloquei... Vou colocar ainda, ó. É. Eu coloquei. Esse aqui é pra três horas, mas são R$12,20, ó. Vou querer ouvir. Tá. Aumentar ali um pouquinho pro tom, não fica tão diferente, né? Vamos ficar mesmo um pouco. A roda. Esse ficou lisinho. Tá bom, não? Parece aqui a bolha, ó. Aqui, ó. O chantilly desceu aqui assim, ó. Tá aqui, não? Com a bolha de chantilly. Esse aqui fica lá, deixa eu ver. Tá mais confio, ó. Tá mais confio. Ficou não, né? Não. Tirou. Acerta aqui. Tá mais confio. Esse aqui fica tudo na lateral. Vou passar pra tudo. Aqui mesmo. Isso aqui, ó. É bom tampar lá. O céu vai dar errado aqui assim, né? Sim. Cadê? Aqui, meu? Sim. Se for passar essa patria, não vai pegar, então. Tentar acertar aqui logo. Pronto. Isso aqui eu não sei que nem a máquina não der, ó. Bem, bem cheio, né? Bem legal isso aqui, ó. Tem que ser. Tá mais um pouquinho. É. Tá, você vai tirar. Saiu? Saiu. Tá bom, né? Tá ótimo. Já pode. Tá dão, Bimê? Pode ser dão, Bimê. Por favor, por favor. Deixa eu limpar aqui logo. Como vai ter em cima a bordinha, então eu não vou nem ter opçãozinho. Hã? Hã? Azul. Mas tem alguma bolinha branca aqui? Tem, né? Vou ver. Ah, tem ali. Tá cheio ali. Vem ver que chega. Aqui, ó. Pincelzinho. Vou pôr um pouquinho aqui mais do amarelo, pra dar um tomzinho mais forte. A força da fata tá bem mais forte já. O bico é mais forte. Deixa eu ver o bico no bordinho. Olha. É simples, né? Tá. A minha, a... A minha, a minha... Hã? A minha, a minha. Fazer em cima? A minha, em cima e embaixo. Tá. Eu tenho que continuar aqui pra lá, mas eu também vejo. Vai ver. Bico, 4B de novo. 4B, bora lá. Tipo oito, vai e volta, vai e volta. Olha a mãe que foi o grupo dele, o glitter. Quanto menos tira a manga, é melhor. O que foi? Você pegou? Você pegou? Você sabe. Até o grito aqui não? Show ele. Sei que era branquinho. Mas não dá o transparente. Tá bom? Uhum. Embaixo não teve a manga. É, não teve a manga. Espera aí. Vamos chamar a manga. Mais a manga. Eita, agora que eu não pego. Olha aí. Tá bom? Tá. Aqui as bolinhas de Choco Power. Tá bom? Mais alto na sua língua. Vou pegar a manga também. Tá? Só subi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É certo o neném, né? Tá vindo certinho aqui, né? Mãe, pegou lá o estupro ali. Tem o sapatinho de girassol. Uhum. Mais um e pronto. Prontinho. Prontinho, por favor. Tá aqui, ó, o sapatinho. Lindo, né? Vou ser um pouquinho maior do que ele tá vendo na foto. Não, não pode destacar mais, ó. É, mas ficou lindo. Aqui também põe embaixo, ó. Tá bom, hein? Muito bonito. Olha aí, mesmo com a mosca no fundo aí, sem querer. Uhum. Ficou assim, tá bom, mãe? Tá. Olha que bonitinho que ficou. O sapatinho ficou lindo. Ele é um pózinho dourado, tá ali em cima, ali em cima. Gostou, mãe? Uhum. Gostei. Então, 9 minutos e 30 segundos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, né, mãe? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. чau e até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau e até mais. Obrigado.